Você sabe que o Samuka contou essa história engraçada dele, dos 30 tocos. Foi legal pra caralho. Mas o que acontece? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta costuma trabalhar, o psicólogo costuma trabalhar com a pessoa, que ela começa a se expor diante daquilo que ela tem medo. Mas é gradativa essa exposição. Pois é, ele se expôs 30 vezes. E ele viu que não morreu. Fala, cara, isso aqui pra mim. Quando a pessoa tem muita dificuldade de dirigir, tem medo, o terapeuta vai fazer isso, se imagina dirigindo, aí vai passar uma tarefa, você vai com alguém, e você vai dar uma volta no quarteirão na primeira semana. E a pessoa vai tremendo. Agora você vai dar uma volta no bairro. Você vai aumentando o seu nível de exposição, porque muitas vezes aquilo é um fantasma na sua cabeça, que ele não tem o tamanho que tem na realidade. Mas na sua cabeça ele tem. E a gente tem uma tríade, que é o pensamento, o sentimento e a ação ou a omissão. Se o seu pensamento, ele já tá te gerando umas certas sensações que te deixam em pânico, tenso, geralmente você vai acabar se omitindo daquilo que você precisa fazer. Ou quando você vai fazer, você vai colocar os pés pelas mãos. Então, nesse tipo de processo terapêutico, a pessoa começa a preparar a mentalidade do indivíduo pra enfrentar aquilo que ele precisa enfrentar. No caso do Samu, que ele foi na tora. Tomou lá os 30 fora, ele se expôs... Cara, isso é igual musculação. Você se expõe ao treinamento resistido pra hipertrofiar. Nas coisas da vida não adianta só teoria, PDF, então você vai ter que estar no game, você vai ter que se expor, não tem jeito. Ô, François, eu falei isso pra você uma vez, né? Falei, cara, pega umas minas com headflare e cai de cabeça pra você ver o que ela é. Não, mas eu falei isso, tipo assim, num bom sentido, né? Porque assim, cara, não adianta você evitar de se relacionar com mulheres, porque parece que é narcisista, né, Orlando? Você aparece que é narcisista, parece que é surtado. Falei, cara, sai com uma mina surtada e veja como você vai lidar com isso, entendeu? Se coloque, tipo, em situações que te tiram da zona de confronto. Ó, o François quer participar aqui, ó, o François quer participar. Uma questão também que acontece no... Uma questão que acontece pra você se sentir confiante é quando você está preparado, né? Então, existe o preparo emocional, mas existe o preparo também de competências e habilidades. Então, por exemplo, se eu vou sair com uma mulher e eu tenho medo da relação em cima, quantos homens saem com aquela mulher dos sonhos, chega na hora, o cara brocha, o cara dá um desespero, o cara remarca, o cara inventa uma desculpa, dá a caganeira, sai dali daquela situação, por quê? Por quê? Porque ele não tem argumentação, ele não tem nenhuma competência ou habilidade diferenciada do que aquele comumente conhece e, por qualquer situação, ele entra nessa zona de que ele se sente despreparado e aí ele, pum, dá mole. E a realidade é que nós nunca realmente estamos preparados, né? É assim, é daquela máxima, o cara fica naquela assim, não, vou me preparar, vou me preparar. Mas, na verdade, tu nunca vai estar preparado, porque você não consegue ter uma bola de cristal e prever tudo o que vai acontecer naquele ambiente. Então, assim, é uma série de variáveis que eu aprendi a lidar com isso, sabendo que eu não tenho controle de nada. Então, assim, ó, eu vou improvisar. Então, assim, igual vieram me perguntar, ah, pô, tá nervoso, o próprio consciente perguntou, cara, tá nervoso, pode deixar, cara, tô, mas tô aqui. É isso, mano, foda-se. Ah, mas as pessoas perguntaram, ah, você sabe o que você vai falar? Ah, não. Mas vou falar. Vou falar alguma coisa. E a galera tá curtindo, velho. Vou falar alguma coisa. Vou falar que levei 30 tocos, né? Vou falar que levei 30 tocos. E do cara que não tá, entendeu? É isso que eu falo. Você nunca vai estar preparado pra nada. O que eu quero participar aqui, ó. A gente tá aqui, independente de tá ali, tá pensando alguma coisa ou não, cara, o tempo tá passando. Então, assim, ó, a galera quer ter o controle das coisas, principalmente aquelas que são incontroláveis. E elas não tendo esse controle disso, elas ficam malucas, porque elas querem controlar o incontrolável. Então, assim, e essa minha personalidade vem muito da forma de criação, que é luta ou fuga. Tem muitas pessoas que a reação delas é fuga. Eu vou à luta. Então, assim, pô, já joguei centenas de jogos. Todos os jogos, eu ficava mesmo grau de nervosismo. Do meu primeiro ao meu último jogo, cara. Era batimento acelerado, mão suando, frio, nervoso. Só que, cara, vou lá. Cara, o que eu fazia? A primeira coisa que eu tentava fazer é pegar a bola, driblar e arremessar. Se eu conseguisse ser o primeiro a arremessar a bola no jogo, eu faria isso. Se eu acertasse ia me dar um boom de confiança. Se eu errasse, cara, vamos ver a próxima. E, assim, e é assim que as pessoas têm que começar a ver que você não controla tudo. Você não consegue ter noção de tudo que vai acontecer. Você não consegue prever quase nada. Só que você tem que estar lá para o jogo. Você se prepara como? Tendo cabeça para poder lidar com qualquer situação que possa acontecer. Então, assim, pô, poderia estar aqui sentado, alguém me confrontar, poderia dizer. Não, você isso, isso, aquilo. Cara, tem que estar preparado para isso. Tchau. 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 Tchau.